Ótima! Ótima! Adéu, Dom! Cláudia 12! Cláudia 12! Cláudia 12! Cláudia 12! Cláudia 12! Essa é uma estranha no Morrison aqui. Essa é a próxima. A gente vai tentar só baixo e baixista. Só faltava ela pra gente tocar todas as documentais. Só faltava ela pra contratar o CD. Essa é a formação, né? Espero que vocês gostem aí no lado B é pra fã de graça musa mesmo. Tchau! Tchau! O que é isso? 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 O que é isso?